Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Oramos. Bondoso e eterno Deus, bondoso Pai Celestial, somos gratos nesta manhã, nesta linda manhã, desse primeiro dia da semana, Senhor. Poder vir a esse lugar para ter, Senhor, um momento especial contigo. E oramos e pedimos, Pai, nesta manhã, que o Senhor receba nossos louvores, receba, Pai, a nossa gratidão nesta manhã. Somos tão felizes, Pai, pelo Senhor nos ter chamado, nos despertado nesta manhã, para vir a esse lugar, para juntos, Senhor, termos esta conferência contigo aqui, Pai. Pai amado, e agora, Senhor, toma o controle da palavra, fala conosco nesta manhã, Senhor. Queremos sair daqui recompensado por Ti, Senhor. Ajuda cada um de nós, abra nossos corações, abra nossa mente, abra, Senhor, para que possamos ouvir a palavra do Senhor e sermos abençoados por ela, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém, Senhor, me rendo a Ti, me entrego ao Senhor nesta manhã, a serviço do Senhor, Pai. E para que Teus filhos sejam abençoados através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Tivemos, para aqueles que não estavam, tivemos na sexta-feira, um culto muito abençoado aqui. Irmão Samuel Stank, que trouxe a palavra, falando de possuir todas as coisas. E para isso que estamos aqui, né? Para buscar, para aprender de Deus, como podemos possuir aquilo que é nosso, né? E fomos abençoados e que Deus continuem abençoando o irmão Samuel. Vê, irmãos, eu gostaria nesta manhã de tomar alguns parágrafos da mensagem. Nosso profeta, para nós falar um pouquinho sobre essa igreja primitiva. Diz o nosso profeta, diga só o que está escrito. Então, quando nós tomamos a mensagem, é ele falando conosco, né? Hoje, estamos aí, né? Pessoas dizendo, ah, tem que ouvir, tem que ouvir o irmão Brando, né? E é bom ouvir o irmão Brando, mas quando nós lemos o que ele disse, é ele falando conosco, né? Eu penso que a mensagem, quando nós lemos a mensagem, é o nosso profeta falando conosco, né? Então, vamos tomar as mensagens para nós falar um pouquinho. Vamos ler alguns parágrafos aqui. Esta é a igreja. Agora, disse o irmão Brando aqui, a mensagem, porque é difícil viver uma vida cristã. Ele disse, nos dias de Pentecoste, havia 120 peles novas deitadas no chão. Agora, você sabe que as peles velhas estavam lançadas do lado de fora. Mas quando veio do céu, mas quando Deus veio do céu e encheu aquelas peles novas, eles tiveram uma nova vida. E começaram a saltar por todas as partes, até mesmo pulando porta fora. E através das janelas, nas ruas, peles novas com garrafas novas, vinho novo do Espírito Santo, despejando-se cheio de vida, apenas avolumando e sedendo. Então, nós vimos como começou a igreja primitiva. Como começou a igreja de Jesus Cristo. Ela começou no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que ali estavam. Diz-se o nosso profeta, foi tão grande a presença do Espírito Santo, que aquelas pessoas, eles não podiam mais se controlar a si mesmos. E eles, então, começaram a perder suas forças. E eles caíram, e eles se levantavam, e eles saíram cambalhando pelas ruas. Possivelmente, houve um pequeno tumulto no sair pelas portas, e eles, então, obitaram de pular pelas janelas. E eles saíram gritando, saltando, glorificando a Deus. Porque, a partir daquele dia, novas vidas nasceram na presença do Espírito do Senhor. Nós sabemos que, até o dia de Pentecoste, havia dúvida, havia problemas, havia dificuldades. Até mesmo os discípulos estavam, assim, um pouco, meio confuso. Mas, a partir daquele momento, todas as coisas caíram por terra. Então, eles já não tinham mais medo, eles saíram dali novas vidas. E, a partir daquele dia, eles começaram a pregar o Evangelho. E a igreja começou, já com quase três mil almas. E a igreja se estendeu por todas as eras. Amém? Mas, nós vimos que essa igreja, no decorrer do tempo, no passar dos dias, no passar das eras, essa igreja, ela foi mudando. Ela foi, a partir dos dias que se passava, essa igreja foi tomando um novo rumo. Se nós podermos olhar ali no gráfico das eras, nós podemos ver que ela, quando começou, ela começou muito bem. Havia muita luz. Mas, ao passar do tempo, ela veio e hoje há uma pequena luz. Mas, esta igreja, ela foi perdendo, como nós olhamos ali na igreja de Éfeso, na primeira era da igreja, nós vimos que aquela igreja, ela começou muito bem. Ela começou, ela tinha tudo, ela tinha revelação, ela tinha a palavra, ela conhecia, ela tinha discernimento de espírito, ela fazia todas essas coisas. Mas, no passar dos dias, ela foi perdendo o melhor que ela tinha, que era o primeiro amor. E ela já não amava mais como ela amava no começo, ela já não tinha mais os mesmos frutos que ela tinha no começo, as coisas começaram a acontecer, e Deus disse para ela, lembre-te de onde tem caído e volte a executar as primeiras obras. Agora, nós vimos aqui, que esta igreja, aqui no dia de Pentecostes, esta igreja, ela estava reunidas no mesmo lugar. E nós sabemos, todos nós sabemos aqui, principalmente os irmãos mais velhos da mensagem, que já começaram há muitos anos, assim como eu, já há 30 e pouco, 35 anos, quase aproximadamente, na mensagem, outros irmãos mais. Nós sabemos que, quando nós começamos lá, nós era um só povo. Era um só povo. Era, quando se fazia uma reunião, nós podíamos nos ajuntar, nós se abraçávamos, nós orávamos, nós chorávamos juntos, nós cantávamos, não havia problemas nenhum. Nós estávamos no mesmo lugar, no mesmo espírito. Mas as coisas vieram mudando. E hoje, já não é mais desse jeito. Hoje, podemos reunir, podemos, mas há espíritos. Há medo. Entre o povo de Deus. E já não conseguimos mais ser aquele povo que nós era no começo. Assim foi a igreja. Quando ela começou, a Bíblia diz que eles estavam todos no mesmo lugar, unidos, no mesmo espírito. Mas, ao passar dos tempos, isso foi mudando. Ao passar das eras, essas coisas foram mudando. E agora, no final dos tempos, ainda muito mais. Hoje, é impossível reunir todos no mesmo lugar. Há muitas diferenças, há muitas interpretações. E essas coisas causam dano em nós, no povo de Deus, na igreja. E, por isso, Deus já não pode mais trabalhar como ele trabalhou no princípio. Ele já não pode mais operar como ele operava no princípio. A trajetória da igreja primitiva. E nós vamos ver por que essas coisas têm acontecido. Por que essas coisas acontecem. Por causa disso, Deus não pode mais se manifestar como ele fez no dia de Pentecoste. E, por isso, nós vimos hoje a igreja caminhando em marcha lenta. E disse o profeta, nós, a igreja, do tempo, do fim, tem atrasado o arrebatamento. Por causa de nós mesmos. Nossos pensamentos. Nossa maneira de ver. Ah, eu vejo assim. Ah, eu vejo assim. E essas coisas só nos atrapalham. Então, disse o profeta aqui. Então, começamos. Então, começamos a descobrir. Veja que o profeta já sentia isso no seu dia. Ele disse, então, começamos a descobrir. Os milagres não acontecem mais como aconteciam. Os enfermos voltam para casa doente. Não é por causa de Deus. É por causa da falta do reavivamento no meio do povo. Não existe avivamento. Eles se assentam e ouvem. E vão para casa e dizem. Bem, eu creio que isso foi muito bom. Não existe entusiasmo. Nós cantamos. Nós nos alegramos. Quando estamos aqui. Mas nós saímos ali fora. Parece que um espírito desce. E nós já entramos no ritmo do mundo lá fora. Já começamos a lembrar de outras coisas. Do nosso trabalho de amanhã. Do nosso compromisso das coisas. E parece que aquele gozo. Que aquela alegria cai por terra. Parece que ela fica aqui no banco. E a nossa rotina é essa. Semanas e semanas. Meses. Anos. Cada vez correndo mais. O profeta disse. A igreja está amarrada. O diabo nos amarrou. Ele nos deu tanto trabalho. Nesse tempo do fim. Tantas coisas para nós fazer. Compromissos. Serviços. E ele nos amarrou com isso. E o tempo que nós deveríamos dar para Deus. Nós não damos para Deus. Porque temos outras coisas para nós fazer. Então é por isso que vivemos na condição que vivemos. Isso o profeta. Os doentes voltam para casa doente. Você diz assim. Não, irmão. Mas Deus tem curado. Tem. Eu sei que tem. Mas poderia ser em uma escala muito maior. Poderia as coisas acontecer de uma forma muito maior. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então ele disse. É por causa que falta um reavivamento. Agora, o que é um reavivamento? É reviver o que nós já temos. É reviver. É parar um pouquinho e saber o que nós tinha. E aonde nós perdemos? Como Deus disse para a igreja de Éfeso. Volte. Lembra-te. Da onde tem caído. Volte. Volte lá. Aonde você deixou Jesus. Né? E é isso que nós precisamos. É lembrar. Aonde. Aonde caímos. Aonde deixamos o primeiro amor. Então ele disse aqui. Todos. De repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não ficou um sequer. Por quê? Porque eles eram um só povo. Eles eram um só. Eles estavam todos no mesmo lugar. E eles eram um só povo. Um só pensamento. Amém? Glória a Deus. Então aí ele diz. Agora todos foram cheios do Espírito Santo. Agora podemos ver que Deus através de sua igreja. Fez grandes sinais e maravilhas. E por que essas coisas não acontecem hoje? Então o profeta disse. É porque nós não revivemos o que nós temos. Nós não sabemos a força que temos. O profeta disse. O dia que nós descobrir. O dia que nós saber a força que nós temos. Ele disse. Os enfermos ao entrar pelas portas eles serão curados. Agora por que? Diz o profeta. Por que isso não acontece? Por que os enfermos entram e voltam para casa da mesma forma? É porque o sanção do dia de hoje está amarrado. Ele tinha força. Mas ele perdeu as forças. Mas no momento que ele recuperou as suas forças. Ele voltou a ser o sanção que ele era antes. Que Deus nos ajude. Mas vamos ler. Vamos deixar o irmão Brana falar conosco. Agora o que precisamos irmãos. É ter um reavivamento do Espírito Santo. Ele disse. Como vamos ter um reavivamento do Espírito Santo? Se as pessoas extinguem. E o amarram com medo disso. Aí é onde está o problema. O profeta disse. Como Deus vai se derramar se as pessoas têm medo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo te leva a fazer coisas. Diz o profeta. Que você jamais pensava que você faria. Foi assim que ele fez lá no Pentecoste? Possivelmente o velho Pedro. Jamais pensava. Que ele ia poder se colocar de pé diante de uma multidão. E confessar a Cristo da maneira que ele fez. Porque pouquinho antes daquilo ali. Ele tinha negado o mestre. E ele estava com medo de morrer. Quando aquela mulher disse assim. Para ele você é um dos tais. Ele disse assim. Não. Está enganado. Mas você estava com ele? Não. Eu não. Eu não. Ele jamais pensou que ele ia fazer aquilo. Mas quando ele veio o Espírito Santo. Tirou aquilo dele. E ele se pôs de pé. E confessou quem era Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então. O profeta diz aqui. Então. Ele disse. Como? 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 Eu mesmo penso. Pensei. Pensava. Que. Que muitas coisas que eu fiz na presença de Deus. Eu jamais faria. Vejo os irmãos. Viram. Irmãos. Como disse o irmão Samuel. Onde é que está aquela alegria nossa? E os irmãos. Cabelo branco. Pulando. Dançando. Na presença do Espírito Santo. Se alegrando. O que aconteceu conosco? Onde está aquela igreja que enchia o altar? Regozijando na presença de Deus? Irmãos. Nós precisamos de reviver. Reaver. A nossa trajetória. O que aconteceu conosco? A alegria da salvação. O prazer de servir a Deus. De louvar a Deus. O prazer de falar desse evangelho. Para as pessoas lá fora. Como nós tinha. Quando nós conhecemos isso. Nós queríamos que todos se salvassem. Nós íamos de casa em casa. E falávamos do evangelho. Até de uma maneira desordenada. Muitas vezes. Nós queríamos fazer com que as pessoas. Aceitassem aquilo. Meio na marra. Hoje a televisão roubou isso de nós. Vamos ser claros. Somos irmãos. Somos família. Eu faço parte desta família. Eu me preocupo com isso. Eu preciso sair disto. A televisão roubou o nosso tempo de Deus. Oh, Jesus amado. E esse irmão Brana aqui. Onde está o poder? Onde está a glória? O que é isso? Por que nós fomos a pós-sabedoria do homem. Ao invés do poder do Espírito de Deus? Ora. Eles têm sido nossos pregadores. E coisas que estão tão formais e engomados. Até que eles têm nos organizado. Ao ponto. Em que nós ficamos tão engomados. E de pescoço duro. Até que as pessoas. Até que as pessoas. Você nem as ouve mais um grito na igreja. Não há mais grito na igreja. Não há mais aqueles glória a Deus. De fazer tremer as colunas do templo. Você nunca ouve alguém clamar. Até mesmo muitas vezes. Nos cultos de oração. É pesado. É sofrido. Porque nós temos trabalhado tanto. O diabo tem feito nós trabalhar tanto. Acima do nosso. Do nosso potencial. Vamos dizer assim. Que nós estamos tão cansados fisicamente. Que o que acontece conosco. Às vezes. É que nos dá sono. Quando o pregador começa a falar. Nos dá sono. Nós dormimos. Porque estamos cansados. Porque estamos cansados. O diabo nos faz correr tanto atrás das coisas. As coisas estão tão difíceis. O diabo está fazendo com que as coisas fiquem tão difíceis. Como nós. Nós vimos com Israel. As coisas ficaram tão difíceis. Tão difíceis. Tão difíceis. Que eles. Sofreram. Faraó fez as coisas ficarem difíceis para eles. E o faraó desse dia. Está fazendo a mesma coisa. Está tão difícil. E o nosso tempo. De oração. De tudo. Está sendo. Porque estamos cansados. Ah. Eu estou tão cansado hoje. Ah. Como eu gostaria de ler. Os parágrafos da mensagem. Mas eu estou tão cansado. Acho que eu vou dormir. Ele disse. Você nunca ouve mais. Alguém clamar. Os assentos dos que choram. Está colocado no porão. Ninguém mais chora. Não há mais clamor. Vamos tirar esses bancos daqui. Vamos colocar lá para baixo. Somos um povo moderno. Povo chique. Bem vestidos. Escoço erguido. Ele disse. Ó. Não há mais glória. Na igreja. Tudo o que fizemos. É somente nos assentar. Sossegados. Tão formais. Quanto possamos ser. Nós não estamos livres. Nós estamos amarrados. O diabo. Nos amarrou. Com seus demônios modernos. Nós estamos amarrados. Nós estamos amarrados. É o profeta que disse. Ele disse. Diga só o que eu disse. Ele disse. Não estamos livres. Estamos amarrados. O diabo. Com seus demônios modernos. Nos amarraram. De que forma. Nos dando muito serviço. Muitas preocupações. Muitas ocupações. Ele nos amarrou com isso. Não temos tempo mais nem sequer. Para visitar um irmão. Cantar um hino com ele. Orar um pouquinho com ele. Não tem mais tempo para isso. Estamos tão cansados. Quando chegamos em casa. E queremos. É achar um sofá. Deitar ali. Espechar as pernas. E encerrar. Graças a Deus. Que Deus nos ajude. A igreja primitiva. Tem passado por estas fases. Mas vamos indo. Ele disse. As pessoas têm medo do Espírito Santo. Isto a igreja. Por isso a igreja está fria. Isso profeta. As pessoas estão morrendo. Assentada nos bancos da igreja. Ouve a palavra. Mas isso não produz nada. A Bíblia diz. Por isso há entre vós fracos e doentes. E muitos que dormem. Aonde? No banco da igreja. Assentados. Ouvindo. Morrendo espiritualmente. Irmão. Nós precisamos de algo mais. Isso me deixa triste. Porque eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor. Eu tenho dito isso. Eu quero ser melhor. Senhor. Eu preciso de um reavivamento. Em minha vida. Eu preciso de voltar. Há 35 anos atrás. Quando eu conheci essa mensagem. Voltar a ser. Voltar. A usar aquilo que Deus me deu. Meu dom. Cantar. Me alegrar. Tinha um caderno. Mas tinha que ser aqui. Cheio de cópias de hino. Acabei jogando tudo fora. Porque. Esqueci das letras. Não cantar é mais. Um violão em casa empoeirado. Dificilmente pego. Cansado. Meu Deus. O que é isso? As almas estão gemendo. As almas estão chorando. As almas estão indo para o inferno. E nós estamos cansados. Que não temos força. Mas para fazer mais nada. Por isso. Deus nos ajude. Precisamos de um avivamento. Não dê barulho. Não dê uma coisa artificial. Mas uma coisa real. Que saia da alma. Que venha lá de dentro. Que se tiver que pular. Saltar. Correr pelas janelas. Saltar pelas janelas. Mas que seja real. Que seja verdadeiro. Que seja de Deus. Porque podemos fazer tudo isso. Mas vazio. Sem nada. Como um saco furado. Vazio. Mas se isso vem de Deus. Que venha. Para nos mover. Mover as águas. Não podemos ter medo disto. Oh Deus. Mais um pouquinho. Logo já vou terminar. Não quero segurar vocês. Muito tempo aqui não. Disse o profeta. Na mensagem. Religião híbrida. Deus criou uma igreja pura. Mas o homem. Hibridizou. Ela. Com suas interpretações. E o que mais faz. A igreja do Deus vivo. Sofrer nesse dia. São as interpretações. Da mensagem da hora. Deus nos deu uma mensagem pura. Deus nos deu uma mensagem. De arrebatamento. Mas o que que os homens estão fazendo com ela. Estão fazendo as pessoas se distanciar de Deus. E perder o arrebatamento. Por interpretações erradas. Por interpretações erradas. Porque se nós dissermos só o que o profeta disse. Nós somos uma só igreja. Mas o que acontece hoje. É que as pessoas não dizem só o que o profeta disse. E por isso dividem. E Deus não pode trabalhar com grupos. Deus não trabalha com grupos. Mas Deus quer uma igreja. Uma igreja é um povo. É uma congregação. E Deus quer um povo. Deus quer trabalhar através de um corpo. Mas esse corpo dividido. Deus não pode trabalhar. E o que ele vai fazer. Não sei. Não sei. Jesus disse. Está de pé. Cuide para que não caia. Eu tenho orado e dito ao Senhor. Que hora estamos vivendo. Ajuda-nos Pai. Sustenta. Oro pelo meu pastor. Eu digo Senhor. Olha pelo meu pastor. Olha para fora. E veja como estão as coisas aí. Para onde vamos? Para onde vamos correr? Não sei Senhor. Só o Senhor pode. Só o Senhor. Só a revelação. Estamos por um fio. Disse o profeta. As coisas são muito finas. Mas por mais finas que sejam. Ela tem dois lados. Ela é dividida por um fio. E disse o profeta. Se o diabo não consegue. Te empurrar para um lado. Ele te empurra para outro. Se ele não consegue te derrubar. Com as mentiras lá de fora. Eu te derrubo com a verdade. Ele te põe um espírito. Dizendo que você. É mais sábio do que outro. Que você. Tem mais revelação do que o outro. Que você pode mais do que o outro. E que você é capaz. E o outro não. Estamos por um fio. E este fio. É a graça de Deus. E se ele não tiver misericórdia. Jesus disse. Se os dias não fossem abreviados. Ninguém se salvava. Deus teve que abreviar os dias. Deus teve que encurtar o tempo. A Bíblia chega a dizer. Quando o filho do homem voltar. Porventura. Verá. Encontrará a fé na terra. Veja como as coisas são difíceis. Irmão. O profeta diz. Nós temos que desesperar por isso. Por nossa alma. Que está em jogo nesta hora. Não podemos errar o alvo. Mas por nós mesmos. Não podemos também. Fazer nada. Somente ele. Ele. Somente ele. Com sua graça. Para nos manter no nosso posto de dever. Caminhando como uma verdadeira ovelha. Seguindo. Seguindo. A mensagem do dia. Que Deus nunca permite entrar espírito sem nós. Nós pensar que somos os melhores. Oh Deus. A igreja foi criada. Deus criou sua igreja pura. Mas as interpretações. Fizeram dela uma igreja híbrida. Que quase não produz. Mais um pouquinho. Ele disse. Observe. Sem parar. Deus enviou ministros. Realizou sinais e maravilhas. Estabeleceu sua palavra. E o pior das coisas. Muitos dos clérigos modernistas. Abandonaram e caçoaram. De cada avivamento. Tal como. E tão chamada. A igreja de Cristo. E eles. Os dias dos milagres passaram. Tentando o máximo para excluí-lo. Aquele pequeno remanescente de Deus. Como foi em Israel. Assim é hoje. Muitas vezes. Deus tem tirado seu povo. Para fora daquelas organizações. Denominacionais. E levado para fora. No deserto. Sozinho. Para falar com eles. Deus tem tirado. A sua igreja. E das organizações. E tem trazido para um deserto. Sozinho. Para tratar com indivíduos. Às vezes Deus tira um de uma família. Para levar para o deserto. Às vezes ele tira o pai. Às vezes ele tira a mãe. Às vezes ele tira um filho. Leva para o deserto. Para poder falar com ele. Porque há muito barulho ao redor. E você sabe. Quando há muito barulho. Quase não se ouve a voz. Então Deus precisa te tirar dali. Te levar para um lugar secreto. Para que ele possa falar contigo. Lá dentro do teu coração. Porque no ouvido. Ouvir todo mundo ouve. Mas Deus precisa descer na alma. E quando Deus desce na alma. Não há demônio suficiente. Que possa tirar dali. Por isso a Bíblia diz. Pode vir as lutas. Pode vir as ondas. Os temporais. Você sabe onde está firmado. O profeta diz. Deus tem que te tirar. Ele fez com Israel. Tirou Israel do Egito. E levou para o deserto. Para poder tratar com Israel. Mas o Israel começou a dar problema no Arraial. Eles começaram a ouvir outras vozes. E Deus foi deixando eles pelo caminho. E nós como Israel decidia. Estamos correndo esse risco. Se nós desviarmos a nossa atenção. Do que disse o mensageiro. Podemos ficar no deserto. Como Israel ficou. E daqueles dois milhões e meio. Só entrou duas pessoas. Oh Deus. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Então ele disse. Tendo o máximo. Para excluir. Ele disse. Muitas vezes. Deus tem tirado o seu povo. Para fora. Daquelas organizações. E denominações. E levado para o deserto. Sozinho. Para falar com eles. Lá você pode conversar. Lá você pode ter uma conferência com Deus. Deus quer ter uma conferência com sua noiva. Deus quer marcar o casamento com ela. Mas ela precisa de sair um pouquinho fora do barulho denominacional. Ela precisa sair um pouquinho fora das interpretações da mensagem. E ouvir ele. Ele quer falar conosco. Ele disse. Ele vai ter um remanescente. Não se preocupe com isto. Deus terá. Jesus terá uma noiva assim na terra. Uma noiva que não está olhando para a direita e nem para a esquerda. Ela está caminhando sobre aquele fiozinho do centro da estrada. Oh Deus. Profeta disse. Não se preocupe. Ele tem um remanescente. Ele tem um pequeno povo. Que verdadeiramente vai ficar com o assíndice do Senhor. Ele vai ter um remanescente. Não se preocupe com isso. Ele fez então. Ele fará agora. Sem parar. Eles passaram pelo pecado. Prosseguindo com dificuldades e através das coisas. Por quê? Seus líderes não haviam nada para detê-los. É com dificuldades. É com problemas. É com lágrimas muitas vezes. Mas vamos andando. Vamos caminhando. De passo a passo. De dia a dia. Mais perto de Deus. Aleluias. Mais um parágrafo aqui para nós encerrar. Ele disse aqui. Glória a Deus. Ele disse. Eu gosto de um homem de visão. Visão do quê? De Deus. Um homem, uma mulher. Que reconheça a hora que estamos vivendo. E busque a Deus com lágrimas. Busque a Deus com desespero. Porque a Bíblia diz que Deus virá buscar um povo que geme. E que chora. E que clama. Que clama. Pela vinda dele. Que ama a sua vinda. Ele disse. Eu gosto de um homem de visão. Eu gosto de pessoas que tem algo. E lutam por aquilo. Lutam por aquilo. Lutam pelo arrebatamento. Que buscam por essa hora. Que vivem por esse momento. Que fazem o melhor de si para Deus. Oh, Deus. Ele disse. E não se prostram simplesmente por aí. Quer dizer. Está difícil. Ah, eu não consigo. Eu vou deixar de ir na igreja. Lá está tudo errado. Eu vou ficar só em casa agora. Até parece que é uma boa coisa. Vou ouvir a fita do irmão Brando em casa. Parece ser uma boa coisa, né? Porque nós cremos na mensagem do irmão Brando. Mas não foi isso que ele disse. Ele nunca disse isso. Mas Jesus disse. A coisa é tão parecida. Que se possível e fosse. Enganava os escolhidos. Ele disse. Que seja. Que não se prostem. Simplesmente por aí. Bem. Seja o que for que parecer. Tudo bem. Oh. Desperte. E faça alguma coisa. Lincoln. Nunca deixou a sua educação ser um obstáculo. Ele tinha algo para fazer. E eu creio que cada cristão. Deve ter desta maneira. Descubra seu objetivo. E vá realizá-lo. Descubra por que Deus te chamou. Saiba qual é a tua função no corpo de Cristo. E faça o que Deus te chamou. Para fazer. Esta é a visão de um cristão. É saber por que você está na mensagem. Qual é o teu objetivo. Por que Deus te trouxe aqui. Poderia ter trazido teu vizinho. Poderia ter trazido teu irmão. Poderia ter trazido teu tio. Trouxe você. Por quê? Qual é o objetivo de Deus em trazer você. O que Ele quer de você. O que Ele quer de mim. Vamos descobrir isso, irmãos. E vamos fazer. Amém? Oh, Deus. Eu gosto de homens de visão. Que reconheço por que Deus te chamou. Por que Deus te trouxe até aqui. Qual é o objetivo de Deus. Será que é simplesmente para você se assentar no banco. E ficar ouvindo isto. Não. Com certeza que não. Ele quer algo mais de você. Ele diz. Ser-me ex-testemunhas. O que é uma testemunha? É quando você chega diante de um tribunal. Para confirmar algo. Que está sendo dito. Se você é uma testemunha de Jesus. Você sai confirmar o que Ele disse. Que esta é a mensagem. Que levará um povo para a glória. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Deus continue dando graça. E me ajude em oração. Eu preciso disso. Eu estou preocupado. Muitas vezes. Muitas vezes eu fico analisando e pensando. Meu Deus. Nós precisamos sair do casulo. Nós tantos falamos. Precisamos. Precisamos ver o poder de Deus operar. Nós temos tido desafio. O diabo tem nos desafiado. Tem trazido enfermidades. no nosso meio. É um desafio que o diabo está tendo. Não sei se eu vou colocar problemas. Vou colocar enfermidades. Vamos ver o que esse povo vai fazer. Eles estão amarrados. A oração deles é pouquinha. Pouquinha gente. São pouquinhos soldados que estão na guerra. Eu vejo lá uns 20, 30 apenas. Acho que com esses eu consigo. Ele pensa. Mas não consegue. Não. O profeta disse que um filho de Deus de joelho. Ele vence o inferno todo. Amém? Então, irmãos. Põe teu joelho no chão. Clame. Ore. Olhe pela igreja. Olhe por nossos irmãos que estão fora. que eles precisam retornar. Que Deus faça o que tem que fazer. Eu tenho filhos fora da igreja. Eu tenho dito. Senhor, se tiver que quebrar, quebra. Eles têm uma alma que precisa ser salva. Eu lembro quando trouxe eles no altar. E coloquei na presença de Deus. Coloquei eles na mão do ministro. Entreguei para Deus. E se eles são filhos, eles têm que vir. Não importa como, irmão. Eu não quero impedir Deus de trabalhar. Ele faz o que tem que fazer. Nem que eu tenha que chorar. Nem que eu tenha que... Mas eu quero ver eles ali, do outro lado. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar sublime graça, Senhor. É hora de desespero. É hora de nós olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos uma alma. Uma alma que precisa ser salva. E a hora é tão cruel. É tão difícil. Que Jesus disse. Que ela era tão parecida com o verdadeiro. Que quase, quase, quase enganava os eleitos. Sublime graça do Senhor. E a um infeliz salvou. E a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido. Perdido ele me achou. Aleluias. Esta é a igreja primitiva. Nesse tempo do fim. Disse nosso profeta, está amarrada. Não está livre. O mundo moderno de hoje tem amarrado a igreja do Deus vivo. E precisamos do poder de Deus para desatar as ataduras do diabo. Para que essa noiva possa subir no arrebatamento. Deus, esforce nossa coragem. Ore. Busque a Deus nesta manhã. Lembra de nossos filhos. Lembra de nossos irmãos que estão fora. Lembra de ti mesmo. Deus bendito. Deus bendito. Lembra de nossos filhos. Amém. 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 Desata, Senhor, as ataduras do inimigo, que tem amarrado o Teu povo, Senhor. As coisas do mundo têm amarrado a Tua igreja. Precisamos de uma libertação total, Senhor. Olha por cada um de nós, Pai. Olha por nossas almas, Senhor. Olha por nossas vidas. Temos caminhado por todos esses anos, Senhor. Não queremos ficar para trás naquele dia. Ajuda-nos, Pai. Ajuda nosso pastor. Mantenha Teu Filho no centro do caminho. Para que Ele possa nos conduzir, Senhor, até aquele dia. Pai, sabemos que há um som incerto. Há muitas vozes soando nesta hora. Mas precisamos reconhecer a Tua voz, Pai. Reconhecer a Tua vontade. Saber o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de nós nessa hora, Senhor. Ai, deixa nós voltar lá atrás. Voltar ao primeiro amor, Senhor. Quando verdadeiramente éramos um só povo. Quando nós éramos uma só igreja, Senhor. O inimigo conseguiu dispersar as pessoas. Mas o Senhor prometeu que no final dos tempos, Senhor, ia restaurar todas as coisas. Restaura este Senhor. Restaura o companheirismo. Restaura a união entre famílias. Há famílias divididas por interpretações. Deus, misericórdia de nós. Oh, Deus, obrigado, Salvador. Por este momento aqui nesta manhã. O momento de reflexão. O momento para relembrar, Senhor, as coisas. O momento para parar e pensar um pouquinho. Olhar para trás, olhar para frente. Olhar o que deixamos para trás. Olhar o que temos pela frente. Deus, limpa nossas vidas, Pai. Consagra nossas vidas para Ti, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede, Senhor, dos enfermos serem curados. De almas serem salvas. Do Senhor trabalhar como trabalhou na igreja primitiva no princípio. Queremos ver o poder do Senhor manifestado aqui. Queremos ver pessoas sendo curadas. Pessoas sendo libertadas. Pessoas sendo reavivadas pelo Teu poder. Mas antes disso, Senhor, nós precisamos sentir isso. Como nós ouvimos na sexta-feira. Precisamos tomar o que é nosso de volta. Tomar de volta o poder da igreja primitiva. Deus, muito obrigado, Jesus. Por fazer parte desta igreja que luta, que clama. Que não está feliz, não está contente com a situação da hora. Nós queremos algo mais. Nós queremos ser melhor, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento aqui, Senhor. Leva-nos para nossos lares preocupados. Leva-nos para nossos lares desesperados, Senhor. Pois é hora de desespero. É hora de clamor. É hora de pranto, de choro. É hora de gritar, Senhor, contra nós mesmos. Dizendo, eu não quero ser assim. Eu quero ser melhor. Oh, bendito Deus. Bendito Senhor. Esse pedido de oração aqui. Pela irmã Altamira, que está no hospital, Senhor. É um desafio do diabo. Mas nós, como igreja do Deus vivo. Nesta manhã, Senhor, oramos por nossa irmã ali. E reclamamos a sua saúde. Decretamos a vitória. Decretamos, Senhor, a vitória de nossa irmã. E que ela possa deixar esse hospital e voltar para a sua casa curada. Ó Deus, se alguém aqui nesta manhã está triste. Se alguém está abatido. Se alguém está doente. Cura, Senhor. Se alguém ainda não foi salvo. Que ele possa vir para o altar. E clamar por sua alma, Senhor, nesta manhã. Que ele possa receber o Senhor nesta manhã como seu Salvador. Deus, muito obrigado, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, pela volta deles hoje à tarde. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor guarde. Que o Senhor livre-os de todo e qualquer laço do inimigo. E que eles possam retornar com saúde, com alegria. E trazendo boas novas para nós, Senhor. Muito obrigado. Que dê uma boa semana a todos, Pai. Teus filhos guardados, escondidos debaixo de Tuas potentes mãos. No nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.